Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando eu ca... Dinho, bolo meu blanco. Entra no hospital, cara. Eu só não dou um salve pro Adelmo Leão, prefeito do Uberlândia, porque esses dias eu vi ele aglomerando sem máscara, tá ligado? Foda, hein, calando. Não, e ele é um tiozinho, 70 anos. Ô, posso falar de uma polêmica? Várias vezes que dá hoje. Mano, é que você falou de máscara, eu queria apresentar um ponto que se eu tiver falando bosta, vocês falam zero, você falou bosta. Se vocês concordarem, vocês falam zero, eu concordo, e se eu falei bosta, eu peço desculpa. Com certeza, fala na hora. Eu somei contra essa parada de lockdown do jeito que tá acontecendo. Porque assim, polado, deixa eu apresentar meu ponto. Em São Paulo, um exemplo, os caras tá em lockdown. Eu concordo que tem uma doença que tá fudendo muita gente, eu conheço parentes meus que se fuderam com isso, tem gente se fudendo com esses amigos que perdeu a parêntese. Eu não tô nem entrando no mérito da doença, tô entrando no mérito do lockdown. Aí em vez do metrô, tem três entradas, o metrô da Paulista, eu não sei se tem três entradas. Aí, na lockdown, eles deixam uma entrada funcionando, fecham todas as duas. Existe gente, o trabalhador do dia a dia, que vai ter que pegar a entrada e o metrô do mesmo jeito. Por que que ele não libera todas as entradas? Tipo assim, o supermercado funciona das 10 às 4. Por que que eles não deixam o supermercado 24 horas? Porque o supermercado, não adianta, vai ter gente funcionando. Por que que eles não dão mais informação? O ônibus, eles diminuem a frota de ônibus, sendo que no fim das contas era mais fácil dar mais ônibus, porque tem menos gente dentro do ônibus, aglomera menos no ônibus. Tá entendendo o que eu tô falando? Uma coisa que eu sou contra o lockdown é o fechamento de todo o comércio. Porque aí, isso começa a foder o comerciante pra cacete. E aquele comerciante que vive em loop, né? Já tá começando a realmente quebrar todo mundo, tá ligado? Tipo, o empresário agora não tá tendo muita saída, porque tá tendo que fechar todas as portas. Isso aí eu já acho meio tenso demais, entendeu? E quem não quer ir no comércio do cara, só não ir. E assim, o lanço do supermercado, abrir ele por um tempo prolongado, pode fazer com que as pessoas, por exemplo, de meia-noite, uma hora, duas horas da manhã, quando tem um movimento menor, possam também ir no supermercado, ao invés de todo mundo ter um tempo menor pra ir no supermercado. Porque da documentação do supermercado, assim, eles diminuem a frota de funcionários. Mano, ia ser até stonks. Porque imagina que o supermercado abre das 10 às 4 por conta do Covid. Se o supermercado abrisse 24 barra 7, eu que sou um cara que vive na madrugada, iria de madrugada. Mas quem que vai trabalhar nesse supermercado 24 barra 7? Mais pessoas, ia dar mais rotação de pessoas trabalhando, ia. Ia empregar mais gente que precisava, iria. Porém, ia ter uma, tipo assim, calango, eu vou no supermercado comprar as coisas pro balela no final de semana, é um furtuncio, man, é uma coisa cabulosa. Se o supermercado ficasse 24 barra 7, ia dividir os horários. O velhinho pode ir de manhã cedo, porque ele acorda cedo, porque velho acorda cedo. Ia poder ir outra pessoa, mas tá, eu acho que... Entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi. Igual antes do ônibus, 6 horas da tarde. O que você acha, Calan? Ah, eu sou a favor do lockdowns par. Não, não. Eu vou ter que ir contra os 6. Eu, tipo assim... Faz sentido o bagulho do metrô que você falou, mas daí é um negócio governamental, os caras não tão sabendo lidar com a parada, e é óbvio. Eu acho que o mundo ideal seria lockdown e o teu auxílio emergencial pra quem precisa. Mas nós não temos número pra isso, nós não temos matemática. Esse seria o mundo ideal, concordo com você. Mas já que nós não temos o número ideal, ao invés de diminuir a frota de ônibus e aglomerar mais gente que precisa trabalhar, não devia aumentar os números de ônibus pra ficar menos gente nos ônibus? Não faz sentido? Ou eu falei médio? E eu sei lá, senão eu teria virado prefeito. Nem sei porque eu falei disso. Eu sou youtuber. Eu falei do meu ponto de vista. Se eu falei bobagem, desculpa. Não, agora eu mantenho aí, que é bom que gera debate nos comentários. E aí, galera, olha só. O zero é contra o lockdown, faz o corte. O zero é contra o lockdown, o calango é a favor. Eu não sou contra o lockdown. Não, eu não sou contra o lockdown, não. Não sou contra o lockdown. Eu sou contra a forma que ele acontece. Pra mim é politicagem dessa forma. Galera, é isso. O zero é contra o lockdown, quer que todo mundo morra. O calango é a favor, quer que todo mundo viva. Eu sou neutro convidado. Se eu não tinha sido prefeito, né? Ah, mano. Será que eu falei bobagem? Eu acho que eu não falei bobagem, não. Não, tem uns pontos que, mano, a verdade é que tem coisas e coisas que a galera tá fazendo simplesmente pelo motivo emergencial do quão pior tá se tornando a pandemia agora com a nova variante e a galera tá todo mundo pegando e os leitos de hospital estão tudo entre 40% e 100%. Isso é foda. É basicamente isso. O que é bom para um vai ser ruim para o outro. Mano, então. Mas eu tô falando uma situação que não me atinge em nada. Eu tô 100% em casa, eu trabalho em casa. Eu realmente não sou afetado em nada pelo lockdown. Um tirano que eu não faço, não viajo, não dou rolê com meus amigos, essas coisas. Mas o lance do, tipo assim, eu penso que, igual eu quando eu era mais, eu era criança que minha mãe pegava ônibus todo dia lotado pra ir trabalhar. Você quer? Você quer? Eu queria uma coquinha. É na hora. Pegava. Zero normal. Não, o zero eu já tenho aqui. Zero já tá aqui. O zero já tá aqui do meu lado, hein? Nossa, é essa aí. Mas eu tava falando dessa fita porque eu imagino que eu, eu vi uma foto esses dias de um busão, calando. Todo mundo aglomerado de um jeito. Se tivesse três busão pro mesmo horário, sei lá, não ia dividir o frote. Tá ligado?